Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Marnet, cheia do blog Caderno de Bolsa E hoje eu estou vindo aqui para apresentar para vocês o meu livro favorito Tirando os livros de Harry Potter Então toda vez que alguém me pergunta qual o seu livro favorito E eu não quero dizer a coleção inteira de Harry Potter Porque geralmente as pessoas ficam tipo Tá, então escolhe um deles e eu não gosto de ter que escolher Então eu tenho um livro favorito que não tem nada a ver com Harry Potter E esse livro favorito se chama As Vantagens de Ser Invisível Essa aqui é a capa Existe mais de uma capa, claro Essa aqui é a capa especial do filme Porque existe um filme também Provavelmente vocês já ouviram falar Porque é um filme bem conhecido, acredito eu Por conta dos atores principalmente Tem a Emma Watson, tem o Logan Lerman e tem o Ezra Miller Então são três jovens bastante conhecidos Bom, esse livro aqui é do Stephen Chbosky Não sei se é assim que se pronuncia Mas eu sempre falei assim É da editora Roco Aqui no Brasil, ou menos E eu já fiz um post sobre esse livro Há muitos anos atrás Acho que faz o que? Uns três anos lá no meu blog Mas eu acho que Como eu fiz num momento que não tinha tantas pessoas que liam E tudo mais Mas eu acho que vídeos são melhores divulgados hoje em dia Então eu decidi refazer agora uma mini resenha Sobre esse livro aqui Então assim, eu vou deixar aqui no link da descrição O... A postagem que eu fiz na época em que eu li esse livro Porque já faz muito tempo que eu li Então eu não vou saber contar Com a mesma precisão Mas então assim, vocês podem dar uma olhada no que eu escrevi aqui embaixo No post E ainda ouvi a minha sugestão Então assim, eu gosto muito desse livro Porque ele tem algo muito especial pra mim Ele tem uma importância emocional muito grande pra mim Porque eu li ele numa época em que as coisas não estavam lá muito bem Assim, na minha vida E esse livro me fez sentir muita coisa, sabe? Eu me identifiquei muito com o personagem principal Que é o Charlie, na época E assim, a questão de que... Bom, o livro ele envolve vários assuntos delicados E eu nunca me identifiquei com nenhum desses assuntos Do tipo drogas Relações sexuais Coisas assim, sabe? Tipo, esse livro ele explora bastante a juventude Como ela é, basicamente Eu nunca me identifiquei nesse sentido Mas eu sempre me identifiquei no sentido de... Do jeito como o Charlie se sentia Porque ele se sentia meio que invisível, sabe? Na escola e tudo mais E naquela época eu me sentia dessa mesma forma Então eu me coletei muito com o personagem E eu acho esse livro realmente muito, muito, muito incrível Ele... Ele tem um poema Nesse livro Que o ator... O ator... O autor utilizou esse poema Que ele é um... Ele é... Ele existe, no caso Não foi escrito pelo próprio autor E ele se chama To Santa Claus and Little Sisters Que na tradução literal seria Para Papai Noel e as minhas pequenas irmãs Ou pequenas irmãs, sei lá E... E ele é de um autor anônimo Mas ele foi escrito por um menino Norte-americano Que realmente existiu E foi ele que escreveu E é um poema suicida E ele escreveu então Um tempo antes de morrer E depois ele se matou E eu acho muito incrível Por quê? Porque esse poema aqui Foi utilizado pelo Stephen Que é o autor desse livro Dentro da história E apesar de não ter sido criado por ele Esse poema Ele tem muita relação Com todas as coisas que acontecem na história Eu fiquei tão... Impressionada com esse livro Que quando eu terminei de ler Eu comecei a pesquisar muito sobre ele E aí eu descobri, assim... Várias interpretações Que se pode dar para esse poema Dentro dessa história E ele não parece óbvio Quando você lê E não parece óbvio Relacionar com a história Mas depois que você fica pensando E refletindo Ele tem muito a ver com ela Então, assim... Eu acho que isso é uma das coisas Que mais me cativou Nesse livro Que foi essa questão De que o cara foi muito esperto Sabe? Ele conseguiu Fazer essa relação implícita Sabe? Essa relação que se você lê rápido E não der muita bola Você nem vai perceber isso Mas que se você realmente Gostar do livro E se relacionar com ele E for pesquisar mais Você começa a entender Muitas coisas E isso torna ele Muito interessante Então, eu super recomendo Ele é um livro Meio drama Meio comédia Meio romance Assim, assim... E... Acredita-se, inclusive Que ele é meio que Uma autobiografia Do próprio Stephen Chbosky Isso nunca foi declarado Eu acho Mas tem muita gente Que diz que foi isso aí mesmo Não sei se é Mas enfim Assim, eu gostei muito E eu acho assim Que ele tem um jeito De escrever muito legal O Charlie, no caso Que ele conta tudo Em forma de cartas Pra uma pessoa noiva E eu acho muito legal isso Porque... Sabe? É um jeito super suave Super fácil De contar tudo E... Acho que é bom Porque qualquer pessoa Pode ler e entender o livro Sabe? Não é aquele tipo De linguagem erudita Complicada Cheia de palavras Bonitas, sabe? Não É um livro bem... Como é que eu posso dizer? Versátil, assim Qualquer pessoa pode ler Ele é bem fácil de ler E ele é bem gostoso Ele não é muito grande Como vocês podem ver, ó Ele é bem fininho Ele tem... Deixa eu ver quantas páginas 223 páginas E... Bom, é isso aí Eu não vou ficar falando mais sobre ele Se vocês tiverem interesse Em saber mais sobre a história em si Um pouco do... Da sinopse Um pouco mais da minha opinião mesmo Acessem o post Que vai estar aqui embaixo Porque lá tá bem mais completinho Eu lembro que eu adorei A postagem que eu fiz na época Então eu recomendo vocês Lerem ela aqui, tá? Mas é isso Eu só queria compartilhar com vocês O meu livro favorito Então... Fica a dica É isso então, pessoal Um beijo Espero que tenham gostado E até a próxima